Fiquei sabendo a hora que eu ia ser a minha casa, aí me ligaram e eu dei a volta e peguei o telefone e quando eu subi, que eu tinha ganhado o Trilegal, eu fiquei parceiro. No valor do prêmio eu pretendo reformar a minha casa. Vou comprar de novo, para que a gente pegue o mais grande ainda, o valor maior. Bom pessoal, estamos mais uma vez aqui, juntamente com o Trilegal Tchê, entregando um prêmio para o Sr. Lassir. É a segunda vez que eu já entrego o prêmio, já paguei um de 300 mil e agora é um prazer entregar para o Sr. Lassir uma moto. E compre aqui com o Otávio, aqui na galeria, na Astro Loteria. Trilegal Tchê, Trilegal Tchê, Trilegal Tchê.